Ontem nós trouxemos aqui que ele foi encontrado dentro de uma geladeira chumbada numa casa na cidade de Itapetim, no estado de Pernambuco. Vocês vão conferir a reportagem agora com Odemar Araújo. Atenção minha Paraíba, que tragédia, que crime bárbaro cometeram com esse rapaz. Coloca aí. Aqui na cidade de Itapetim, 30 quilômetros, tá certo, da cidade de Teixeira, onde o jovem Adonias foi visto pela última vez, né, há cerca de 20 dias atrás. Ele estava desaparecido, a sua família estava fazendo várias campanhas em redes sociais, em nossa emissora de comunicação, enfim, em todo o estado da Paraíba se mobilizou para essa campanha. Os policiais aqui da delegacia da cidade de Itapetim, Pernambuco, foram comunicados de que havia um apartamento por saindo um forte odor. E eles vieram até esse apartamento, ele estava fechado e por esse motivo eles procuraram um proprietário. Os policiais conseguiram entrar dentro do apartamento. O forte odor foi aumentando ao chegar na parte da cozinha, onde tinha uma geladeira chumbada com concreto. Foi preciso uma marreta, um policial fez o uso de uma marreta para poder quebrar o concreto. E a geladeira, o que nos chama a atenção é que ela estava ligada. Ao abrir a geladeira, conseguir arrombar a geladeira, foi encontrado um corpo dentro. De acordo com as informações, o Adonias esteve aqui em Itapetim. Então, desde o desaparecimento, incitamos nossas investigações e recebemos informações que no endereço aqui onde estamos havia um mau cheiro muito forte. Entramos na casa e quando chegamos lá dentro, percebemos que a geladeira estava toda chumbada e o odor, o mau cheiro estava vindo da geladeira. Então, fizemos um trabalho para conseguir abrir essa geladeira e quando abrimos, realmente, encontramos um corpo enrolado num pano. Morava uma pessoa aqui, né? Deu para mim entrar e ver alguns acessos de certificados, uma cadeira como se fosse uma estética, sobrancelha, tatuagem. Já foi identificado o morador desse? O morador foi identificado, sim, por questão de investigação. Não vamos divulgar nomes nem fotos, mas já está identificado, sim, esse suspeito. Estamos à procura para localizá-lo para podermos dar uma solução cabível a esse caso e conforto para a família, né? A família chegou, fez o reconhecimento e a ONT TV, através aí também, em parceria com o sistema Arapuan de Comunicação, traz essas informações para você. Então, o caso Adonias, né? Foi, até o presente momento, encontrado o corpo e a polícia agora segue com as investigações. Adonias, Odemar Araújo, para o sistema Arapuan de Comunicação. Atenção, veja bem, é bom esse caso. Eu vou agora, eu vou agora, continuo com esse caso, a Marco Aurélio, que está com a irmã do rapaz. Marco Aurélio comigo, atenção, minha pai, é bomba, viu? Cidade em Ação, com Samuca Duarte. Olá, Samuca, boa tarde a você e a todos que nos assistem através do programa Cidade em Ação. Nós estamos aqui na cidade de Campina Grande e ao meu lado, Ana Rita Ferreira, que é a irmã de um jovem de 29 anos, identificado como Adonias Ferreira. Ele que foi encontrado, concretado, dentro de uma geladeira no município de Itapetim, no estado de Pernambuco. E nós vamos conversar com a mesma para saber mais a respeito desse caso. Ana, como vocês tomaram conhecimento da morte do seu irmão? É, então, o policial civil ligou para mim para saber que roupa ele estaria, que roupa ele saiu de casa. Aí eu falei que roupa ele estava. Aí ele falou que tinha sido encontrado um corpo na cidade de Itapetim, onde o celular dele tinha dado a localização. Mas só que não teria certeza se era ele. Daí eu fui até o local, a Pernambuco já tinha chegado e eu fiz o reconhecimento do corpo. Seu irmão tinha inimigos? Não, não tinha nenhum inimigo. Ele era uma pessoa de uma boa índole. Quem conhece ele sabe que ele era uma pessoa trabalhadora, direita, não gostava de festa, não bebia, não fumava, não tinha vício nenhum. Uma pessoa muito direita, de família, apegada com toda a família. Não tinha vício e nem maldade no coração. Ele era um pessoal, assim, muito inocente e achava que todo mundo era igual a ele. Não tinha maldade no coração. Vocês são natural de onde? É, ele nasceu em Teixeira, ele é natural de Teixeira, mas a família da gente mora toda em Maturé, que é no interior da Paraíba. E agora vocês esperam que a justiça seja feita no tocante ao caso do seu irmão? A gente espere, é o que a gente pede, que a gente chegue aos principais suspeitos que fizeram isso com ele, que a gente possa saber o que realmente aconteceu, o porquê fizeram essa crueldade com ele. Que a gente fica até sem saber falar, porque a gente não sabe de nada, não tem informação de nada. Quando a gente procurava a delegacia, o delegado falava que estava tudo em segredo de justiça, a gente não tinha informação de nada. Ele era casado ou solteiro? Ele era solteiro. Ele era solteiro, fazia 16 anos que ele morava em São Paulo e veio agora morar na Paraíba com a mãe da gente que já é de idade e ia começar a trabalhar na segunda-feira em Patos. Não era usuário de nenhum tipo de entorpecente, não tinha inimigos? Não era usuário de droga, ele não bebia, não fumava, não tinha vício nenhum e não tinha inimigos. Onde o corpo se encontra nesse momento, vocês sabem? Então, o corpo está no IML, na cidade do Pernambuco e a gente está indo para lá para fazer a liberação do corpo. A polícia civil já teve contato com vocês? Já. E agora vocês querem justiça para que esse caso seja desvendado? É o que a gente pede é justiça. E quem souber qual é a informação, que se não quisesse identificar a lei do 197, que possa ajudar a polícia, mas que sem mentira, a gente está passando informações erradas, sem troca, sem enganar, porque é uma dor muito difícil que a gente da família está passando. E a gente só tem uma resposta. O porquê fizer isso com ele. A gente só tem isso. Quantos irmãos vocês têm? São três homens e eu de mulher. Eu sou a caçula. E agora, com a ausência do seu irmão, fica a dor no coração e o sofrimento. É uma angústia muito grande que a gente não sabe nem falar, a gente procura palavra e não acha. Não acha, não tem palavra, não tem conforto, nada, que nesse momento possa nos ajudar. A gente só pede justiça. Já tem local certo para o velório, o sepultamento, ou não? Então, a gente só vai passar essas informações após a gente chegar no IML. Que o corpo for liberado, aí a gente vai saber. A gente não passou nenhuma informação ainda, a gente não sabe de nada ainda. Se vai ser liberado hoje ou amanhã, como vai ser. Muito obrigado, Ana. Pois bem, Samuca. Aí está mais um caso para a Polícia Civil desvendar. Lamentavelmente, um jovem de apenas 29 anos, pelo que eu estou vendo aqui, através de Ana Rita, que é a irmã do mesmo, fica o sofrimento, fica a dor e o lamento para a família. Esperamos que esse caso venha a ser desvendado pela Polícia Civil do Estado, onde esse fato ocorreu. Volto com você. Me dá uma foto aqui do jovem. Eu vou só fazer um resumo para você que está assistindo entender. Esse jovem morou em São Paulo, 16 anos, trabalhou. Como muita gente do interior, às vezes, sai em busca de uma melhoria de vida, né? Aí vai para o Rio, para São Paulo, depois volta para a sua cidade de origem. Ele é lá da cidade de Teixeira. Inclusive, eu conheci a cidade de Teixeira. Pequenininha, cidade bonitinha. Tem a Serra de Teixeira. E eu fui lá. Conheci a cidade de Teixeira. Cidade bacana. E aí ele voltou para Teixeira. Ele ia trabalhar na cidade de Patos. Já estava com o emprego certo para trabalhar, perto da família, entre Patos e Teixeira e tal. Tudo bem. Aí ele disse, eu vou visitar minha mãe em Maturéia. Saiu de Teixeira. Foi visitar a mãe em Maturéia. Cidade do interior da Paraíba. Sumiu. Aí, com os dias, a prima dele falou com a gente aqui ao vivo. A gente mostrando a foto. E cadê, cadê, cadê a Donias? Quando foi ontem? Sim. Aí o carro dele apareceu. O delegado pegou o cara que estava com o carro e disse, esse carro aqui. Estava o cara e outro num carro dirigindo, o carro dele. E esse carro aqui? Aí os caras. Eu disse, não. A gente passou. Viu o carro com a chave da ignição. Eu liguei o carro e saí. Como ele já estava morto, não é? Ninguém apareceu para prestar queixa do carro. Aí o delegado ouviu os dois e disse, como não tem nenhuma queixa, eu vou liberar. E liberou os caras. E o carro ficou. Na delegacia, prendido. E os caras foram embora. Liberado. Procura, procura encontrar o cara ontem, esse rapaz, morto. Dentro de uma geladeira, já estava em estado avançado de decomposição. A geladeira trancada, chumbada numa parede. Quando a polícia entrou, onde a geladeira estava, era um consultório odontológico. Tudo falso. Certificados de enfermagem, de odontologia. Tudo falso lá dentro. E a polícia agora está investigando. Está investigando lá. Um mau cheiro lá na casa. E vários certificados de enfermagem, de odontologia. Lá tinha uma cadeira de odontologia. Tinha tudo de um consultório odontológico. Tudo falso. E a polícia civil de Pernambuco está investigando. O corpo dele está no IML de Pernambuco. Porque ele foi encontrado morto na cidade de Itapetim, que é em Pernambuco. Olha o moído. Um rapaz direito, um rapaz decente, um rapaz de família. E agora? O que foi que houve? Ele conheceu alguém, matureia, conversou. Foi tomar uma cervejinha com uma irmã delícia. Ele não tinha maldade com ninguém. Às vezes você está no bar, tomando uma geladinha. O cara, é tudo bem. Senta aqui e fica conversando. Deixa que às vezes é um pilantra, né? É um pilantra. Tem um repórter chamando, a produção me informa, que tem um repórter chamando. Atenção!